Deixa eu te falar uma parada, o seu corpo ele não sabe o que é final de semana Então toda vez que você acorda num horário diferente aos sábados e ao domingo Você dificulta muito mais retornar a rotina na segunda-feira Por isso que segunda-feira se torna tão torturante Porque você se dá ao luxo Porque você leva uma vida de segunda a sexta-feira Você tem uma rotina no qual você acorda em determinado horário Muito provavelmente por conta do trabalho Você come determinados alimentos E chega no final de semana, você leva uma vida completamente diferente O que acontece? Você desregula o seu relógio biológico Fazendo isso, você dificulta retomar isso na segunda-feira Então parece que segunda-feira você tá começando do zero Porque de fato você está Porque você desregulou no final de semana Precisa regular durante a semana E você vive nesse ciclo vicioso Que se torna muito difícil ter constância naquilo que você se propõe a fazer O ideal é que você mantenha a mesma rotina que você tem durante a semana Aos finais de semana também Claro que você pode se permitir a dormir mais Desde que seja indo dormir antes E não dormindo até mais tarde e acordando até mais tarde ainda Porque se for assim você vai dificultar cada vez mais E ficar nesse ciclo vicioso que acaba se tornando pesado Porque você está andando no ritmo contrário do da natureza E aí